Música Nesse dia 5 de agosto nós vamos conhecer a história do santo celebrado hoje que é Santo Oswaldo de Nortumbria. Oswaldo nasceu no ano de 604, era filho do rei pagão Eteofrite da Nortumbria, a futura Inglaterra, e filho da princesa Acha. O reino foi invadido em 616, quando seu pai morreu na batalha contra o rei Edim, que assumiu o trono e depois fundou a cidade de Edimburgo, hoje a capital da Escócia. Acha e seus 11 filhos fugiram para a corte do rei da Escócia, onde todos se converteram. As crianças foram entregues aos cuidados dos beneditinos do mosteiro de Iona, fundado em 563 por São Columbano, famoso centro de formação e estudos. Lá eles receberam sólida formação acadêmica e religiosa, adequada aos fidalgos e no seguimento de Cristo. Oswaldo destacava-se pelo belo porte físico, pela inteligência e pela caridade cristã. Tinha um sorriso franco, era bom e generoso e não distinguindo ricos e pobres. Era um hábil e capacitado estrategista militar, treinado pelo pequeno, mais potente exército do rei da Escócia, que muito o apreciava. Curioso mesmo, era o seu animal de estimação, um falcão que lhe obedecia e pousava-lhe na mão. Quando o rei Edim morreu, no ano de 633, Oswaldo formou seu exército pequeno e eficaz e venceu a famosa batalha de Avenfield em 634. Assumindo o trono como legítimo rei da Nortúmbria. Contam os registros históricos que antes desse combate, ele teve uma visão de São Columbano que o orientou a rezar junto com seus soldados antes de partir para o combate. E ele obedeceu. Mandou erguer uma grande cruz no centro do campo onde estavam. Ajoelhou-se diante dela, pedindo aos soldados, quase todos pagãos, que fizessem o mesmo. Assim, postado e com fé e humildade, o futuro rei pediu a Deus proteção e liberdade para o seu povo, que era oprimido pelos inimigos. O rei Oswaldo sempre atribuiu essa vitória à intercessão de São Columbano e à proteção de Cristo. Depois de coroado, todo o exército converteu-se e mandou chamar os monges escoceses do mosteiro de Iona para pregarem o evangelho no seu reino. Ele mesmo traduzia para o povo sermões, conseguindo muitas conversões. Construiu igrejas, mosteiros, cemitérios, hospitais, asilos e creches. Distribuiu riquezas e promoveu prosperidade e caridade ao povo. Casou-se com a princesa Sineburga, filha do rei pagão de Vesesque, hoje também em Inglaterra. E em seguida, convenceu o sogro a permitir uma missão evangelizadora de monges escoceses no seu reino, que acabaram convertendo esse rei também. A igreja deve à fé do rei Oswaldo o grande impulso para a evangelização do povo inglês e o estabelecimento da vida monástica na ilha britânica. O rei da Nortúmbria morreu em combate no ano de 642, defendendo o seu povo de invasores pagãos. Amado e venerado como santo ainda em vida, a fama de santidade ganhou destaque junto aos povos de língua inglesa, graças à divulgação dos monges beneditinos. E depois o venerável Beda, monge famoso pela santidade, sabedoria e doutrina, reivindicou o título de mártir a santo Oswaldo de Nortúmbria, por ele ter morrido em combate contra os pagãos. A sua festa é uma tradição antiga e a igreja manteve a sua celebração no dia 5 de agosto. Depois de aprendermos que não somente aqueles que deixam tudo e vão para mosteiros que conseguem a santidade, reis também, poderosos também, desde que sigam os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, peçamos a intercessão do santo de hoje. Santo Oswaldo de Nortúmbria, rogai por nós! Amém! Amém!